Boa noite a todos, mais uma vez Alexandre falando Mais uma semana que se termina, na graça de Deus Passando para avisar mais uma vez Quem não é inscrito, que se inscreva Que assim vai ajudar o nosso canal no crescimento Tá bom? Vamos lá de evolução do Mercadinho Centerbox Mais uma semana Temos aqui, de evolução Essa bolacha aqui, que muita gente estava procurando Bolacha de leite Essa aqui E essa aqui, soda preta Uma bolacha muito procurada aqui Nessa região Tive que mudar um pouco de bolacha aqui Aquela jucuratul, era desse canto Inverti a bolacha salgada em cima Com biscuit creme crack Aqui E a bolacha aqui Aquela rosquinha ali, eu vou ter que descer Pois é bolacha doce com doce Beleza? Vamos lá de reposição Aqui Como vocês sabem Sábado é o melhor dia de venda E a gente vai Reabastecendo Tá arrumadinho aqui, mas aqui é mais frente Certo galera? As vendas saindo bem Muito boas vendas Na semana, graças a Deus Hoje a gente abriu Um sábado Um feriado Devido que no domingo a gente não abre A gente só trabalha de segunda a sábado O domingo a gente não abre Aí se a gente fosse fechar hoje Ia ficar dois dias fechado Então não dá certo A gente resolveu abrir hoje Como a moedinha já está fechado Já Dá certo uma coisa com a outra Tá bom? Nosso balcão Bem cheio Faltava a parte do iogurte ali A gente já comprou A polpa Esses cremes aqui que estavam faltando Esse pote grande O Scala Tem esse outro aqui também Que a gente não conhece Mas que está saindo bastante Fraldas A gente já pegou Para recorrer a mercadoria Nossa caixinha do sorteio O sabão A gente não estava com ele Mas a gente já fez uma reposição A parte aqui de gente pessoal A gente também Comprou o material Para repor Como eu já tinha falado para vocês Em outro vídeo Esses produtos aqui Que está próximo de se vencer Tem alguns dias para se vencer E a gente faz a redução de valor A gente vende até abaixo do custo Que a gente pega Para fazer o produto girar E não perder 100% Com a mercadoria E sempre é bom Fazer essa questão Que sai bastante Beleza? A questão do chocolate aqui Também a gente já falou Nessa semana A gente abasteceu aqui Umas 4 vezes aqui Comprou duas caixas de chocolate E já vendeu quase todas Saiu 12,50 Vendendo na unidade De 70 centavos E uma caixa completa cheia É 11,50 Então Mas que Que bom esse negócio É isso Nossa banana Não pode faltar Nossa parte aqui O pão Zero Graças a Deus O ovo Sai bastante Nosso mini estoque Valer Uma sorte de fruta Final de semana Como eu sempre digo Muito bom Essas bandejazinhas aqui Sai bastante Mistura para feijão Aqui É bem em conta 3,75 A carne de chá Que é no peso E tem essa aqui Essa bandeja aqui Especial Para feijoada Que é 5,30 Sai bastante A questão aqui Do fatiador A gente teve Um aumento De Mais de 30% Nas vendas De mortadela Queijo Esses produtos aqui Como eu trabalho Também tenho meu trabalho Na capital Eu vou usar todos os dias Aí pela manhã cedo Eu já deixo fatiado Já no ponto de venda Só assim como Minha esposa está sozinha Para não ficar perdendo Muito tempo fatiando Aí eu deixo tudo Fateadinho De manhã Cedo Ela vai Vendendo E quando der no outro dia Fateou de novo Para deixar tudo pronto As vendas Teve um aumento De Mais de 30% Graças A nossa amiguinha aqui Que foi um presente Comprei essa maquinazinha Por 150 reais Isso aí não foi Eu não comprei Foi um presente de Deus Não é isso Ainda foi dividido Em 3 vezes Mas graças a Deus Deu certo Tá bom Mais uma vez aqui Agradecendo aqui A todos Todos fiquem Na paz de Deus E mais uma semana Que se encerra Aquela Verdadeiro Giro Quase 360 Sim Como eu estava esquecendo O biscoito Treloso de chocolate Estava em falta Aí Comprei Que sai bastante Muito, muito mesmo Pela quantidade de frames Vocês devem ter uma noção Da quantidade Como é que vende Aqui esse biscoito É isso Vamos lá O milho de galinha Também que vende bastante Aqui é minha Minha xodó Então é só isso Tchau